Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe muito e a toda sua família. Hoje, graças a Deus, em todos os nossos templos, nós realizamos a vigília do melhor da terra, que é baseada em Isaías 1,19. Se você quiser e der ouvidos, vai comer do melhor desta terra. Se quiser e der ouvidos e obedecer. Se você quiser e obedecer e decidir obedecer, tem uma promessa maravilhosa. Você come, você desfruta, você vive o melhor da terra. Isso é uma promessa feita por Deus. Deus fez essa promessa. Então, tudo nessa vida pode passar. O que ele fez, pode passar, mas o que ele falou não passa. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, quando uma pessoa decide confiar em Deus, naquilo que ele falou, ele vela para cumprir. Nunca, nunca dá errado. Nunca. Não dá errado. É impossível dar errado. Então, em todos os templos, nós vamos realizar a vigília do melhor da terra. Eu vou estar na Domingo da terra. Domingo é dia das mamães. E nós vamos dar uma benção especial para todas as mamães. Então, antes de fazer qualquer coisa, venha comemorar esse dia importante com gratidão, agradecendo a Deus no templo. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Lucas 10. Caminhando Jesus e os seus discípulos, 10, 38, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou ao Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Essas mulheres estavam vivendo um momento único na vida delas. Único. Sabe aquele tipo de oportunidade que vem uma vez na vida? Aquela porta que se abre para a gente de forma incrível e é única, é exclusiva, é algo inédito. É o que elas estavam vivendo. Jesus estava na casa delas. E, certamente, isso não ia acontecer de novo. Ele não foi, a Bíblia não diz que ele foi, esteve em muitas casas. Mas ele foi na casa delas. Jesus estava lá. Era um momento incrível, uma grande vitória, um momento sublime. E Maria viu isso. E parou tudo para ficar com ele. Mas a Marta não. A Marta continuou ocupadíssima, envolvidíssima, totalmente envolvida com coisas passageiras, com serviço, com serviço da casa. você vê que ela não não percebeu aquele momento incrível. Ela não percebeu que aquela era uma oportunidade única. Pensa aí. Ela não percebeu que aquela era uma oportunidade única. a Maria percebeu. E você vê que tanto ela 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 não percebeu mesmo porque ela chegou a falar com Jesus. Ô Jesus, olha aí a minha irmã, o senhor não não se importa não é que ela não me ajude em nada, ela não está me ajudando em nada. Ô Senhor, olha aí a minha irmã, quer dizer, na cabeça dela, a Maria que era preguiçosa, a imprudente e sei lá o que. E Jesus olhou pra ela e disse, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, Marta. Mas só uma é necessária. E a Maria escolheu a boa parte. nós vemos aqui um carnal e um espiritual. Marta carnal, Maria a espiritual. Maria em paz, sossegada, confiante, aproveitando a vida, aproveitando os bons momentos da vida, vivendo aquele momento único, buscando ao Senhor e fazendo realmente o que a levaria a frutificar. Marta a carnal. ansiosa, preocupada, inquieta, cansada, correndo pra lá e pra cá, incomodadíssima com a paz, o sossego da Maria, porque pessoas que não sabem viver a vida se incomodam demais com quem sabe. é. Pessoas que não sabem conduzir bem a vida se incomodam demais com as pessoas que sabem. Pessoas que não trabalham pra manter a paz se incomodam com quem decidiu viver em paz. pessoas ansiosas e inquietas se incomodam com pessoas confiantes. isso, essa história lhe parece familiar? Hã? Esse programa te ajuda? Pensa a respeito. talvez talvez você se incomoda com muitas coisas. Você corre pra lá, pra cá e é uma inquietação e uma preocupação e se chateia com tudo e corrige tudo e se uma pessoa faz uma coisa nunca tá bom nunca te agrada se uma pessoa sabe viver a vida te incomoda porque você não entende talvez você age da mesma maneira que a Marta. Ô senhor olha aí a Maria a Maria não me ajuda? O senhor não se importa com isso? e o senhor deixou bem claro que a Maria tava certa mas a Marta tava errada. Deus quer que você seja uma pessoa faminta por paz que você busque a paz Deus não quer você vivendo ansioso ansiosa nessa inquietação Deus quer que você viva a sua vida e não tem sentido viver sem paz talvez você está tentando abraçar o mundo fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e não está conseguindo fazer nada tá jogando a sua vida fora bons momentos fora oportunidades fora tá deixando de focar nas coisas certas porque a Maria focou na coisa certa e a a Marta não Deus quer você focado focada na coisa certa e não jogando sua vida fora seu tempo fora e ainda achando que você tá certo que tá certa não não está na hora de você parar e reviver a sua vida porque talvez você tá correndo correndo e não tá chegando a lugar nenhum tá nadando nadando e tá morrendo na praia tá dando murros e murros em pontas de faca e tenta um negócio e tenta outro e nada flui na sua vida por quê porque você age de forma carnal você não depende de Deus como Maria dependeu você se preocupa com coisas que passam como a Marta estava muito preocupada mas só com coisas que passam coisas que passam não coisas que prevalecem a Marta estava preocupada com coisas que não edificam que não prevalecem que não te leva a lugar nenhum mas a Maria não a Maria focou na coisa certa se envolveu com a coisa certa agarrou a grande oportunidade da vida dela viveu aquele momento ela estava em paz porque ela fez a escolha certa e Deus espera isso de você talvez você aquela pessoa que está agindo reagindo igual a Marta tudo é sobre mim ninguém me ajuda ninguém me entende quem é que está certo e quem é que está errado a Maria estava certa a Marta estava errada porque Deus não espera que uma pessoa se envolva com coisas que passam não Deus não espera a Maria aproveitou um momento único na vida dela a oportunidade da vida dela e viveu e Deus está esperando que você conduza bem a sua vida para de se envolver com coisas que passam para de lamentar para de viver tão ocupado tão ocupada tão cansado cansada correndo correndo e de repente talvez você olha aí não está frutificando em nada não está produzindo nada dependa de Deus busca Deus se envolva com as coisas certas quem vai te dar vitória é Deus gaste tempo com Deus se envolva com coisas que permanecem e você vai ver a sua vida frutificar e é isso que você quer você quer vitórias você quer frutificar então se envolva com a coisa certa decida que a partir de hoje você vai conduzir a sua vida da maneira que Deus está te orientando em nome de Jesus Cristo se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira colocar sobre a tv eu volto já para orarmos seu Carlos e dona Sandra como estava a vida de vocês antes de chegar ao ministério mudança de vida como estava quem quer falar senhora nós chegamos endividados perdendo já tínhamos perdido apartamento carros bons que nós tínhamos tudo para pagar dívida dona Sandra tudo para pagar dívida e na verdade não pagou foi perdendo mas não pagou nada e estávamos à beira de perder as máquinas que nós tínhamos que são máquinas caríssimas que hoje a nível de Rio Preto até região é nossa empresa assim é difícil uma empresa que tem os equipamentos que nós temos e estávamos perdendo as negociações já estavam estava chegando ao fim já não tinha mais o que falar o que fazer e estávamos perdendo dona Sandra vender o apartamento quer dizer a moradia para tentar sanar compromissos não resolveu a dívida continuou continuou na verdade nós vendemos o apartamento assim foi para continuar a viver né continuar com os funcionários continuar com algumas comprando algumas coisas e fabricando algumas coisas mas não sanou dívida quando vocês venderam o apartamento vocês ficaram sem moradia vocês chegaram ao ponto de morar na empresa nós moramos na empresa e da onde nós morávamos nós tínhamos um apartamento muito bom na avenida Alberto Andaló desfazemos dele e fomos morar na empresa na zona norte então foi uma uma queda assim muito terrível para nós a dívida chegou a que volume que tamanho quase um milhão de reais quase um milhão de reais quase um milhão de reais como pagar nos dias de hoje uma dívida de aproximadamente um milhão de reais só de vindo para a igreja mesmo porque depois que nós viemos para a igreja nós demos conta de pagar nós entregamos tudo a mão de Deus eu fiz um propósito na minha vida nós falamos assim como nós chegamos na igreja no fundo do fundo do fundo do poço mesmo não tinha mais para vender carros que nós tínhamos carros bons não eram carros nós tínhamos ali 200 depois nós quando tinha um tóxano tinha carro bom tinha tudo do bom e do melhor e foi tudo para sanar compromisso tudo para pagar dívida tudo para pagar dívida e não pagou ainda e ainda perdendo a indústria estava perdendo a indústria também e quando diz perdendo a indústria estava perdendo tudo perdendo maquinário perdendo um prédio perdendo tudo o prédio é próprio né e nós estávamos perdendo aí nós fomos para a igreja e aí que começou as coisas começou a dar uma uma clareada igual o senhor falou é nós ouvimos a palavra e guardamos e fomos em prática é eu não às vezes o pessoal a gente entra aqui e sai né eu graças a Deus assim eu tenho feito assim eu ouço a palavra e coloco em prática eu não o senhor não perdeu uma reunião de segunda-feira de segunda eu perdi duas reuniões até hoje de dois anos até aqui o senhor perdeu duas reuniões duas reuniões porque o carro deu problema se não eu cheguei até na metade do caminho o carro ferveu eu tive que voltar para casa dona Sandra um ano atrás nós tivemos lá ainda estava em muita dificuldade ainda estávamos tínhamos um cliente só e nós tínhamos aquele medo de perder esse cliente então nós nos sujeitávamos a tudo que ele queria e a partir do dia que o senhor que o senhor teve lá a história da da vaquinha a gente ouviu ela e colocou em prática e a partir dali nós começamos a a lutar no braço de Deus a fazer o braço de Deus Deus está à nossa frente está à frente de tudo todas as direções todos os clientes tudo novo que entra em nossa vida Deus está à frente de tudo a partir daquele momento porque a verdade é uma só é aquilo que a gente ensina dentro da igreja a sua dependência não pode estar no homem você não vive na dependência do homem de uma pessoa eu disse a eles na época eu mandei uma história para eles e disse vocês estão se sujeitando é igual a história da pessoa que tinha uma vaquinha e vivia do leitinho daquela vaquinha só tinha leite para se alimentar todos os dias um dia um homem de Deus mandou empurrar aquela vaquinha no abismo mandou empurrar surgiu a preocupação mas se empurrar como é que eles vão se manter mas empurrar posteriormente um ano depois quando o homem de Deus voltou lá havia uma realidade completamente diferente havia abundância havia fartura e foi a história que eu contei para eles eu falei vocês não tem que estar na sujeição de uma pessoa quem sustenta é Deus quem abre portas é Deus quem manda muito mais é Deus e eles tomaram posse daquilo tomaram posse daquilo e a partir daquele momento a partir daquele momento eles estavam me dizendo que começaram a pegar clientes esse cliente deles era daqui começaram a pegar clientes das capitais São Paulo Rio de Janeiro clientes e vendas grandes 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 olha isso dona santa senhora disse para mim que fez o levantamento balanço de 12 meses para cada faturamento de vocês deu em torno de 916 mil reais quase um milhão de reais um milhão de reais um casal que nós chegamos lá estavam desesperados quando nós encontramos lá encontramos um casal cabisbaixo abatidos é verdade não é abatidos abatidos por quê porque eles diziam assim a senhora me disse ela disse nós não tínhamos perspectiva nós não tínhamos perspectiva era isso dona santa exatamente nós tínhamos assim a boa vontade de pagar era o que nós falávamos para todos os credores mas não sabíamos como não tinha da onde como fazer o que não tinha o que fazer mas a partir do momento que nós empurramos a vaquinha no abismo com tudo aí começou seu caro o senhor disse que assumiu um compromisso com deus de verdade o senhor disse que assumiu um compromisso com deus de ser um dizimista fiel de ser um ofertante fiel de honrar a deus nos mínimos detalhes a partir daí tudo começou a mudar as coisas mudaram completamente eu não diz assim que a gente nem tinha para ofertar não tinha para nada aí nós vamos colocar nossa vida em ordem se receber um real nós vamos dar então nós começamos aí foi a coisa começou a andar começou fluir na nossa vida deus começou a abençoar graças a deus assim hoje nós compramos tudo que nós compramos na firma é à vista nós não pagamos nós não fazemos assim nada nada a prazo é tudo à vista vai comprar alguma coisa dinheiro se tem dinheiro compra se não tem não compra nós compramos até falando assim a deus abençoa a gente com um carrinho lá um caminhãozinho para a firma e nós pagamos à vista foi no dinheiro foi lá chegou e falou está aqui o senhor disse que o senhor assumiu um compromisso de tal maneira com deus estabeleceu as coisas de deus em primeiro lugar o senhor disse que pode um dia igual hoje se tivesse um cliente como o senhor já fez na sua empresa que estendesse até o horário do culto o senhor pedia licença para continuar a negociação outro dia devido ao compromisso que o senhor tem com deus aí senhor eu já cheguei para um para fora estava lá me atrapalhando chegou está na hora de eu ir para o culto você quer ir comigo não falei então faz favor se retira que eu estou indo para a casa de deus aí ele pegou foi embora eu fui para a igreja isso na minha vida hoje eu determino isso na minha vida chegou na hora de culto é culto e dera a volta por cima nós demos a volta por cima Deus fez uma reviravolta na vida de vocês hoje nós estamos por cabeça como se explica isso em um ano de um ano para cá uma reviravolta tão grande só Deus dona Sandra só Deus é a fidelidade compromisso com Deus e ele a frente de tudo 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 o que o ministério significa para vocês é mudança mudança de vida mesmo mudou a nossa vida o que era antes e o que é hoje a gente nem pensa mais como era antes porque nós sabemos como era e não queremos voltar para trás para remar tudo de novo é como a palavra diz quem tem ouvido ouça é só ouvir a palavra de Deus e põe em prática é só isso é simples não tem o pessoal faz uma coisa tão difícil fala assim as vezes você tem que ficar ali a pessoa vai e vem vai e vem não coloca em prática ouviu o que eu ouço para mim na igreja eu coloco no meu coração no outro dia assim eu já saio da igreja já fazendo não tem meio termo é aquilo ali eu pus na minha vida é isso aí abençoado abençoadíssimo por cabeça por cabeça abençoado Dona Sandra abençoado por cabeça por cabeça momento da oração Deus de Israel eu oro por esta vida que o senhor está lutando para ajudar o senhor quer conduzi-la e dirigir para a direção certa e talvez ela anda irredutível as oportunidades estão aí mas ela joga fora bons momentos ela joga fora ela tenta resolver ao modo dela ela tenta resolver da maneira dela e corre 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 e não consegue obter um resultado por quê? porque tem andado na carne e pessoas carnais realmente chegam ao ponto de exaustão mas sem resultado pessoas espirituais não elas têm tempo porque elas usam bem o tempo porque a tua palavra diz se o senhor não for o construtor da casa em vão trabalham os que edificam se o senhor não for o que guarda em vão vigia a sentinela quer dizer uma pessoa pode morrer trabalhar se ela não tem a tua benção ela não obtém o resultado que ela tanto quer e pessoas carnais são assim só dependem da força do braço só se envolvem com coisas passageiras Deus de Israel talvez essa pessoa está na condição de Marta tendo uma oportunidade grande diante dela mas está envolvida com coisas que passam e que não tem importância ajuda ela a ver senhor ajuda ela a se posicionar ajuda ela a entender e se colocar na posição que o senhor espera para abençoá-la de dependência total aproveitar os bons momentos que o senhor tem dado a ela cobre ela com teu sangue abençoa lares famílias e todos que nos pedem orações por cartas e-mails diz que vida twitter eu consagro tudo que está sobre a tv abençoa os meus amigos e companheiros semeadores pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores que sejam imensamente prosperados desperta mais semeadores porque quem planta colhe e se essa pessoa decidir plantar no teu reino ela vai colher visita cada um com entendimento com vitórias é o que eu peço agora que esta palavra possa iluminar a todos e tudo para a honra e a glória do teu nome amém amém e amém graças a Deus amém o número do diz que vida é 0 operadora 11 3876 55 92 celso garcia 7 77 no braz é onde eu fico e onde vou estar hoje às 19h30 com a vigília do melhor da terra se você quiser e der ouvidos vai desfrutar do melhor da terra se o senhor não voltar eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida bom dia amém porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo o ministério mudança de vida leva a vida através da palavra de Deus a todos os lugares leite quente distribuído nos becos redutos juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações a fé sem obras é nula trabalho noturno de evangelismo assistência social e libertação mendigos moradores de rua casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas muitas dessas almas posteriormente a assistência procuram o ministério mudança de vida convertem-se a Jesus e tem suas vidas mudadas mude a sua vida transforme-se pelo poder de Deus em algum lugar a qualquer hora sempre terá alguém esperando por você amém amém amém